Aqui, o que você pediu a mamãe? O que você pediu a mamãe? Pedir. O que tem dentro da bolsa? O que o neném quer? É aqui que você quer? Ó, gente, ó. Vem cá, que a mamãe vai dar. Vem. Vamos mostrar o que tem aqui dentro. Olha o que tem aqui dentro, hein. Aham, seu danadinho. É isso aí que você queria? Hã? É isso aí que o neném te lia? É isso aí que o neném queria, né? Aham, espertinho. O neném pode estar comendo isso, não. Tira aqui, ó. Nossa! Dintensas, balinha! Dá um pra mamãe? Dá um pra mamãe? Dá um mamãe, não? Tá, não. Come biscoito. Não é de mamãe. Você não pode comer muito doce, tá? Não faz de mal. Ismael, coisa feia. Então, monte aí. Eu não gosto de dividir nada, não, rapaz. A mamãe vai comer essa aqui, ó. A mamãe vai comer. A mamãe comeu. A mamãe comeu. A mamãe comeu a bala dele. Aquilo aqui. Então? Come devagar, Ismael. Toma, come biscoitinho. Acabou agora, hein? Só doce agora, só semana que vem. Tá bom? Joga beijo pros seus fãs. Fala assim, gente, vocês gostam de disquete também? Comenta nos comentários se vocês gostam de disquete. Tá gostoso? Acabou, não tem mais não, ó. Só um papelzinho, ó. Tá? Eu vou fazer um papelzinho. E aí, ó. Só um papelzinho.